Doutora Raquel Galinati, a Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a atuação de grupos em bairros da Zona Sul Carioca que estão se reunindo para atacar suspeitos de cometerem crimes na região. Nesta semana, começam a circular mensagens em redes sociais sobre a ação dessas pessoas que são moradores das regiões que sofrem com os criminosos. É a falência completa do Estado. O secretário de Segurança, Victor Santos, disse em entrevista que os grupos de justiceiros, que eu vou chamar de grupos de extermínio, que prometem atuar contra a ação de assaltantes, também são criminosos. Ele comparou os grupos a milícias e grupos de extermínio. Abre aspas. Justiceiro é o berço da milícia. É exatamente isso. Um grupo que se acha acima do bem e do mal, que se acha no direito de fazer justiça com as próprias mãos. Fecha aspas. Doutora Raquel Galinati, eu vou um pouco além do secretário da Segurança Pública do Rio de Janeiro. Eu atuei durante muitas vezes no tribunal de júri, acusando esses chamados justiceiros. E um deles, não foi da minha época, ele já tinha sido condenado quando eu cheguei ao júri, que é o soldado Floresvaldo de Oliveira, também conhecido como Cabo Bruno, que matava e esquartejava pessoas. Então, o justiceiro começou matando traficantes de droga e assaltantes. Depois, ele começou a matar pequenos furtos, quem praticava pequenos furtos. E, ao final, claro, ele sentiu o gosto de sangue, ele matava quem os comerciantes pagavam para lhe matar. Nem que fosse alguém que desrespeitou a esposa de um deles. Ou seja, queria que, com a sua experiência, fizesse uma análise desses grupos de extermínio, da situação da Segurança Pública no Rio de Janeiro, violência de organizações criminosas enraizadas, a violência urbana de São Paulo, criminosos andando com motos e assaltando pessoas em todos os pontos da cidade. Como é essa situação? Uma análise técnica de uma grande delegada de polícia. É um cenário extremamente complexo, porque nós estamos falando de uma revolta da população, da covardia dos criminosos, e, ao mesmo tempo, um paralelo pseudo-justiceiros, que acham que podem atuar acima da lei, acima da ética, da moralidade, mas, principalmente, acima da lei, nesse espaço que mostra que é um espaço sombrio, não só da ineficiência do Estado no aparato de segurança pública, mas, principalmente, da falta de esperança da população em ser protegida pelo Estado. Então, claro que a gente está num dilema, num território extremamente complexo. O combate a estes justiceiros deve ser, também, da mesma forma e contundência, aos criminosos que subjugam a população com tamanha covardia. Então, a gente percebe que, sim, é um espaço quando o Estado, ele não tem, ele já está totalmente sem a sua credibilidade, a população já não mais acredita na força do Estado em proporcionar o básico, em proporcionar segurança pública, o pilar dos direitos sociais. Então, o arrepio da lei é as pessoas praticarem e fazerem justiça com as próprias mãos. Claro que aí a gente pode até falar num tribunal paralelo do crime, nós podemos falar em execuções sumárias, nós podemos até evoluir. E, sim, é um passo quando o Estado, ele não exerce seu papel, a sua obrigação de estruturar as polícias, de dar condições para que os policiais, através de suas prerrogativas, possam proteger a população, possam combater o crime, possam dar a certeza do castigo, esse espaço, ele entra e dá margem para a criminalidade poder sambar do jeito que quiserem. Então, assim, quando a gente percebe que existe esse dilema, sim, da covardia dos criminosos, da população subjugada, de idosos sendo espancados no meio da rua por verdadeiros marginais e os justiceiros, para poderem proteger, é uma revolta misturada com uma ausência completa do Estado tendo credibilidade. Não podemos permitir com que o nosso retrocesso como sociedade, como seres humanos, a barbares, a dente por dente, olho por olho, que é a época anterior da medieval. Sem dúvida. Então, é uma situação, sim, que é muito complexa, mas explora e coloca o sucateamento da segurança pública por parte do Estado. Meu querido Rafael Macris, no começo dos anos 80, você já estava, tinha nascido ela pequenininho, né? Ainda não tinha nascido. Mas teve o governador chamado Leonel Brizola, esquerdista, que começou a fortalecer, pela ausência da polícia, o crime organizado nos morros. Não digo que ele fez isso deliberadamente, não seria aleviano de fazer uma imputação dessas. Mas foi uma política que favoreceu o fortalecimento de organizações criminosas nos morros cariocas, coisas que, cuja própria geografia favorece o crime para se acobertar. Hoje, se você for, tem programas que você está no hotel, até o hotel de luxo, Copacabana, aí o pessoal conta, toma um táxi, vai até, acho que é a favela do Vidigal, para na porta, vem uma mototáxi, o Uber não pode subir, nem o táxi, aí você senta na mototáxi, queda o tráfico, sobe, e aí você vai vendo um monte de gente com fuzil. E tem vídeos também, não sei se são fake ou não, sobe a polícia e falou, vocês não pagaram o arrego, que é para você, para não subir. E são vídeos que mostraram, estavam uniformizados. Agora, se foi investigado ou não foi, se é fake ou não, precisa ser esclarecido. Não me pareceu fake. Eu pergunto então para você, meu querido Rafael Macris, Como resolver essa situação enraizada, epidêmica no Brasil, da segurança pública? Em todos os grandes centros, Fortaleza está um caos, nas capitais do Nordeste os homicídios dispararam completamente, no Rio de Janeiro o crime organizado domina, em São Paulo caíram os índices de homicídio, mas essa questão dos assaltos com motocicleta, atacando pedestres, o assalto a uma armada, o latrocínio. Então, esses crimes assustam a população. Qual a sua avaliação dessa situação e esses grupos agora de milícias que surgem diante da ausência do Estado? Capês, vamos começar a gente conversando sobre o porquê que esses justiceiros estão se juntando e literalmente partindo para a porrada com os assaltantes criminosos lá no Rio de Janeiro e isso pode se espalhar aí pelo Brasil inteiro. É porque ninguém aguenta mais o caos em segurança pública que a gente vive hoje no Brasil, nos grandes centros urbanos, não só no Rio de Janeiro como em várias outras cidades espalhadas pelos Estados brasileiros. E o Estado, o Estado brasileiro não consegue reagir. O Estado brasileiro está inerte à ação desses criminosos. A gente está vivendo praticamente um narco-estado aqui no Brasil. Quem se sente seguro hoje em andar na rua no Rio de Janeiro? Desculpa, eu não me sinto, tenho certeza que ninguém aqui se sente e tenho certeza também que ninguém que está nos acompanhando aí se sente seguro em caminhar pela orla da Praia da Barra, por exemplo, no Rio, onde recentemente aconteceu um assassinato, infelizmente, de quatro pessoas confundidas com membros de milícia. O Brasil, Capês, prende as pessoas que cometem crimes e no dia seguinte eles estão soltos. Quem que é preso hoje no Brasil e se mantém dentro da cadeia? As pessoas que cometem crimes no Brasil realmente são presas? Quem é preso fica preso? A gente sabe, Capês, que a legislação criminal, a legislação penal hoje no Brasil, vocês conhecem muito bem disso, ela é muito falha. Ela é muito falha. Quem não viu o caso do show do Alok no Rio de Janeiro em que dezenas de criminosos que assaltaram os celulares tocaram um terror no show? Na sequência, no dia seguinte, eles estavam todos soltos. Isso tudo incentiva a bandidagem. Quem não viu o vídeo que viralizou essa semana do idoso sendo espancado por marginais no Rio após tentar salvar uma mulher que estava sendo assaltada? Imagine você se fosse o seu avô, se a mulher que estava lá fosse sua mãe ou sua filha. Como você iria se sentir sabendo que o Estado não iria fazer nada? Me desculpe, eu não sei o que eu faria, Capês. Talvez eu partiria para a porrada também para esses criminosos. Eu não julgo a ação desses caras. Então, infelizmente, a situação que a gente vive hoje no Brasil não é legal. A gente não vê lei, a gente não vê ordem. Enquanto providências não forem tomadas nesse sentido, cenas como essa de justiceiros vão se tornar cada vez mais comuns, não só no Rio de Janeiro, mas no país todo. Agora, querido Ricamelo, nós já fizemos lei das organizações criminosas, lei da colaboração premiada, lei dos crimes hediondos. Aumentamos o rigor da prisão preventiva. A própria justiça está ignorando várias regras de garantias e aplicando prisão preventiva de maneira até, em alguns casos, abusiva. O problema não é também impedir que o crime aconteça, porque você tem organizações criminosas incrustradas. Elas corrompem servidores públicos, em todos os níveis e graus. É muito dinheiro, é muita grana. Você tem o tráfico de armas. Elas recebem armas pelas fronteiras do Brasil. Estão vendendo drogas em todo local. Ou seja, são mais ricas, muitas vezes, que o próprio poder público. E há um esgotamento total. Mesmo mudando as leis, ou fazendo mais leis, se não houver um combate efetivo e um combate na raiz do crime, na raiz, ou seja, quem é que produz a droga? Quem é que está distribuindo? A fonte que distribui para os nanotraficantes, pequenos traficantes, a droga? Se você ficar só combatendo o efeito, que é a chamada criminalidade rasteira, aquela visível, não há cadeia que chegue. Não está na hora de haver uma estratégia de combate ao crime organizado, eficiente, que ataque organizações criminosas, como o PCC, como organizações do Comando Vermelho. Hoje, o que acontece? Você prende dentro do presídio e eles organizam os crimes. Então, é uma situação complicada e, a meu ver, o recurso à barbárie não trará uma solução. Professor Capês, você tem total razão no que você está falando. Vamos lá, gente. O que a gente tem que fazer, já foi feito em vários outros países, a gente tem que follow the money, que a gente fala aqui, que é segue o dinheiro em inglês. A gente tem que entender o que... Porque essas organizações criminosas são ricas. De fato, elas bancam, elas são poderosas. Mas esse dinheiro vem de algum lugar e é fácil, vai. É possível, do governo, com todo o seu aparato, Secretaria da Fazenda, você entender, Receita Federal, para onde está indo esse dinheiro, quem está bancando tudo isso. Porque a gente fica exatamente nesse corre de você querer resolver a situação nas ruas e a gente não consegue. O que a gente vê é que o crime organizado é muito mais organizado do que o resto da população, do que o resto da sociedade. Então, com isso, como eles vão se organizando cada vez mais, o professor Capês acabou de falar corretamente. Quando entra um criminoso, cai no presídio, às vezes é até pior, porque ele fica mais criminoso ainda. Porque o crime ali dentro é ultra organizado. E quantos de nós que não recebem aí telefonemas, a gente acaba recebendo toda hora golpe, de gente que está dentro da prisão. A prisão, no final das contas, é a maior instituição e universidade do crime. A gente não consegue recuperar essas pessoas e o Estado, de fato, não consegue lidar com todos esses roubos, com todos os grupos que acontecem. No final das contas, a gente fica criando um monte de lei, mas eu também lido com negócios. E eu falo o seguinte, de iniciativa, sinceramente, o inferno está cheio. A gente não precisa mais de iniciativa, eu não preciso de lei, eu preciso de acabativa, eu preciso de execução. O Estado tem que ter execução, tem que acabar com as coisas de fato. Não adianta eu ficar, ah, não, vamos ver lá no Rio de Janeiro, em Copacabana, se faremos alguma coisa diferente para conter os disseiros. Para com os disseiros! Você tem dinheiro na mão, você tem um aparato de milhares de militares, de pessoas por trás de você, todas as polícias, municipal, estadual, federal. Mas as coisas simplesmente não acontecem no nosso país, é tudo muito lento, tudo muito devagar. E o crime, ao longo das últimas duas ou três ou quatro décadas, foi crescendo e evoluindo e tomando esses tentáculos por toda a nossa sociedade. Alessandro Assone, você concorda com o Ricamelo que precisa ter menos reunião, menos debate, menos deliberação, que vai deliberar na outra semana? E mais ação? Mais investigação? Sim, eu concordo nesse sentido, porque isso mostra um desgoverno. Eu estive no Rio de Janeiro, conversava sempre com o transporte, essas coisas, ele sempre me falava que era muito mais seguro morar no morro protegido pelo traficante do que pela milícia. Porque o traficante garante que o crime não acontece e ele protege em questões de ação social. A milícia já não faz isso. Ao ponto que a gente chega de achar que morar num morro invadido por um traficante é bom. Então isso mostra uma questão de desgoverno. Eu acho que, como muito bem colocado pelo Capês, chega de combater a ponta do crime. Vai lá onde, está roubando o celular, vai na ponta de onde se vende, quem compra e quem vende o celular. Isso termina o carro roubado, vai quem compra as peças, apesar de você ter feito a lei de controle lá do... Dos desmanches, foi na Assembleia Legislativa. Foi excelente isso, acabou, deu uma diminuída muito boa nisso. É só para pontuar, é uma lei estadual, quando eu era deputado, que colocava numeração em todas as peças dos carros, dos veículos, todas. Então não adianta, vai desmanchar. Aliás, na CPI dos desmanches, a primeira pergunta que eu fiz foi, por que chama desmanche? Por que vocês desmancham lá? Mas vai, segue. Mas essa foi uma iniciativa extremamente eficiente, que hoje você chega num desmanche, você tem que ter todo catalogado. Se não tiver, ele vai preso em interpretação de mercadoria roubada. Então acho que assim, tem que parar o falatório, tem que ir para as ações, eu acho que ações finais. Outra, nós tivemos um exemplo do Moro, que ele pegou e combateu as organizações criminosas, justamente pelo lado mais positivo, que é o dinheiro. Follow the money. Então, segue o dinheiro, começa a cercar aonde giram as organizações, Comando Vermelho, PCC, entre outras organizações criminosas das milícias, começa a bloquear os recursos financeiros, começa a restringir os recursos, que aí eles começam a rebelar e você consegue fazer uma ação muito maior. Sem dinheiro eles não agem. Então acho que o caminho é bem isso mesmo. Chega de falatório. Muito bem, pessoal.